Ok, little people! Vamos começar a nossa aula de inglês de hoje? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Isso! Nós vamos falar sobre as formas geométricas. Então, nós vamos aprender em inglês o nome dessas quatro formas geométricas. E você conhece cada uma delas? Retângulo, triângulo, quadrado, círculo. Agora a gente vai dizer em inglês. Rectangle, triangle, square, círculo. Vamos dizer novamente. Rectangle, triangle, square, círculo. Agora eu vou mostrar quatro objetos que têm essas mesmas formas geométricas. Então, exemplo. A bola tem qual forma geométrica? Muito bem! Circle, a pizza tem qual forma geométrica? Triangle, o relógio tem qual forma geométrica? Square, e agora o último objeto que eu vou mostrar para você. O celular. O celular tem qual forma geométrica? Muito bem! Rectangle. Então, nós aprendemos o nome dessas quatro formas geométricas. No nosso livro de inglês, nós temos atividade sobre as formas geométricas. Então, vamos abrir o nosso livro de inglês. Ok! Então, esta aqui é a página 25 do livro. Unit 4, unidade 4. que fala sobre shapes, que são formas, né? Observe esses objetos aqui. Com qual forma geométrica se assemelha cada um desses objetos? Olhe as formas geométricas aqui e associe. Observou? Agora, o que você vai fazer? Você vai ligar cada objeto a uma forma geométrica. Pegue seu lápis e sua borracha. Caso errar, você conserta. Observe direitinho e ligue cada objeto a sua forma geométrica. Tá certo? Então, nossa atividade hoje é essa. Vamos terminar com uma música. E na próxima aula, a gente vai voltar com essa mesma música. E temos uma atividade com esta canção. Certo? Então, vamos ouvir. Tommy, triangle Look at me Count my size Sandy square That's my name I have four sides All the same Ricky rectangle I have four Too long, too short But no more Cindy circle Just one line Make it round That's fine Até a próxima semana Bye, bye!